E aí, ó, a maior vergonha da história capixaba, ó, a maior vergonha da política capixaba, caminhando aqui, ó, de boa, entendeu? Esse é a vergonha do país e do estado, aí, ó, vai nessa, meu irmão, foge mesmo, vai se tratar, rapaz, você tem que se tratar, é o coração, não é a cabeça, você é burro pra caralho, rapaz, entendeu? Suate o cacete, rapaz, você é a maior fake news que tem.